Campina tá que tá Por isso eu tô com Tatiana Que tá que tá Pra ver Campina avançar É a 15 É a mulher certa e honesta Ela é forte, é competente Eu tô com 15 no coração O trabalho continua Pra gente seguir em frente É Tatiana e não abro mão Campina tá que tá Eu tô com Tatiana Pra continuar Campina tá que tá Eu tô com Tatiana Pra continuar Campina tá que tá Eu tô com Tatiana Pra continuar Campina tá que tá Eu tô com Tatiana Pra continuar A mudança continua com Tatiana Pra Campina avançar Muito mais A cidade tá mudada Que tá que tá A vida tá melhorando Que tá que tá Por isso eu tô com Tatiana Que tá que tá Pra ver Campina avançar É a 15 É a mulher certa e honesta Ela é forte, é competente Eu tô com 15 no coração O trabalho continua Pra gente seguir em frente Eu tô com Tatiana e não abro mão Campina tá que tá Eu tô com Tatiana Pra continuar Campina tá quitada e eu tô com taxiana Pra continuar